Oi Padre Ulisses, tudo bom? Tudo jóia? Que linda essa escultura da Pietá, não é mesmo? Muito bonito, muito comovedora. Verdade, Padre. Aliás, a gente nota inclusive que Maria não largou de Jesus em nenhum minuto, mesmo com o coração doído. Ela estava ali, firme ao lado dele. O que a gente pode aprender com Maria ao lado da cruz? Eu acho que é muito importante perceber em Nossa Senhora aquela criatura que abraçou a sua missão para todos os momentos, bons, alegres, dolorosos, mas ela nunca fez conta de estar ao lado do filho quando o filho era aplaudido, todo mundo dava vibra para ele, fazia milagres, não. Agora na hora da dor, da perda, do sofrimento, ela estava ao lado do filho. Essa solidariedade profunda de Nossa Senhora. E eu fico imaginando, contemplando essa belíssima estátua de Nossa Senhora das dores, a Pietá, o que sofreu esse coração, vendo esse corpo ali no seu arregaço, essa criança que ela gerou, né? E que ela sabia, dentro desse corpo humano estava a presença de Deus. Tudo que era injustiça, dor, né? Eu acho que no primeiro momento Nossa Senhora representa todas aquelas pessoas que sabem ter compaixão, que sabem ser solidárias, agora ainda nesse tempo de pandemia, não é mesmo? Que maravilha a compaixão, a solidariedade, a ajuda, mesmo quando a gente se sente impotente. Ela trazia no coração essa missão de mãe, eu vou ser mãe até o fim, até a sepultura do meu filho. Mas ela trazia também, Bianca, uma esperança imensa, porque ela aí confiava nas palavras do filho. E ela sabia que tudo aquilo que havia de dor, de injustiça, seria superado. Haveria uma Páscoa, haveria uma ressurreição. Então, a Nossa Senhora das dores, ela é ao mesmo tempo a solidariedade com a nossa dor, porque nós também somos seus filhos, né? Mas também essa esperança que ela transmite para nós o tempo todo, né? E por isso que a gente se agarra à Nossa Senhora nos momentos mais difíceis, porque ela sabe o que é dor, ela sabe o que é sofrimento, ela sabe o que é lágrima, mas ela sabe também o que é esperança de superação, de ressurreição, de vida que pode brotar quando a sementezinha do trigo é plantada e morre, mas depois brota e alimenta a nossa vida. Aproveitando então, Padre, vou passar ali no nicho de Nossa Senhora para me colocar os pés dela para pedir mais bênçãos para ela, tá bom? Vamos pedir, sem dúvida alguma. Dá licença, Tato, dá licença, obrigada. Pois bem, vai com Deus.